Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Há muitos anos atrás, Senhor Presidente, nesta Casa, presidi a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. A partir da presidência de tão importante comissão, aliás, passou a ser importante, porque antes era uma comissão que pouco se expressava. Travei conhecimento, Senhor Presidente, de pleitos de várias regiões, inclusive distritos vinculados a municípios, e pelo desprezo com que eram tratados, os distritos passaram a buscar a emancipação. Por outro lado, travei contato também com parcelas de municípios, áreas, que, em função da realidade que enfrentavam, passaram a desejar a agregação a outro município. E aí, Senhor Presidente, me envolvi e continuo envolvido na luta pela emancipação do distrito de Itamoios, que não se conforma em continuar pertencendo ao município de Cabo Frio, porque continuadamente não realiza os seus interesses. A população de Itamoios quer a emancipação. que, durante muitos anos, inclusive com iniciativas legislativas, me envolvi nesta luta. Foram muitas as reuniões, muitos os encontros em Itamoios. E aí, juntamente com o então deputado Sabino, hoje prefeito de Rio das Ostras, aprovamos e se transformou em lei a realização de um plebiscito para que a população de Itamoios pudesse se manifestar sobre o seu desejo emancipacionista. O Tribunal Regional Eleitoral, por ser o presidente, manifestou o entendimento de que havia a necessidade da conclusão do processo legislativo desenvolvido no Congresso Nacional para que o dispositivo constitucional fosse regulamentado. Aliás, não obstante a não regulamentação, estando o Congresso Nacional sob a pressão do Supremo Tribunal Federal, alguns municípios foram criados. Na verdade, o que prevaleceu foi a vontade política dos munícipes e a força política que os movimentos conseguiram. No caso de Itamoio, embora o desejo seja continuado, politicamente, à época, não foi possível viabilizar a emancipação. Mas até hoje, esse desejo está presente e continuo solidário à população de Itamoios participando desse esforço. eu não compreendo aliás, eu não compreendo eu compreendo há parlamentares como é o caso do deputado Jânio Mendes de Cabo Frio ele vive uma dúvida ele não se define ele não se manifesta nem favorável nem contrário à emancipação de Itamoios. Ele age como alguém que está contra a emancipação e é um direito dele ele só precisa assumir para a população de Itamoio a sua posição contrária à emancipação. Ele não deve agir de forma sorrateira ele deve dizer claramente se ele é favorável ou se ele é contrário o atual prefeito de Cabo Frio quando deputado nesta casa ele foi contrário à emancipação lutou ardorosamente contra mas na última campanha eleitoral ele defendeu a emancipação do distrito de Itamoios aliás o distrito de Itamoios é responsável por um percentual muito expressivo dos royalties de petróleo para Cabo Frio mas o município distrito de Itamoios vive reivindicando saneamento básico pavimentação e drenagem de vias reivindicando um atendimento melhor à saúde a questão da educação são muitas as reivindicações e eu não vejo em nenhum momento a participação do deputado Jânio Mendes que na campanha eleitoral ficou meio no muro foi omisso em relação à emancipação de Itamoios mas esta luta continua e aí paralelamente a luta pela emancipação de Itamoios ainda pendente a conclusão do processo legislativo no Congresso Nacional tiver a oportunidade senhor presidente de apresentar nesta casa um destaque que foi votado no dia 13 de junho de 2013 transferindo recursos ao Tribunal Regional Eleitoral para a realização do plebiscito em Itamoios realização do plebiscito com base na lei anterior já aprovada e que ainda está em vigor surpreendentemente o deputado Jânio Mendes pela liderança do PDT falou que a iniciativa era louvável mas o Tribunal Regional Eleitoral não poderia receber recursos transferidos pelo governo do Estado a posição dele portanto no encaminhamento da votação foi contrária a transferência do recurso houve a votação simbólica e eu pedi verificação e aí senhor presidente deputado Jânio Mendes camaleonicamente tendo encaminhado o voto contra o meu destaque votou favorável votou favorável ele foi favorável a algo que ele dizia ser descabido momentos antes no encaminhamento da votação e porque o fez pensando que assim poderia enganar a população a população de Itamoios vai tomar conhecimento de que ele encaminhou a votação contrariamente mas votou favoravelmente eu não sei se isto significa responsabilidade não sei e aí senhor presidente temos uma outra questão que envolve uma área Maria Joaquina não vou permitir vossa excelência usou todo o tempo durante o expediente inicial e não foi aparteado amanhã vossa excelência poderá se manifestar a respeito do meu pronunciamento mas quero dizer o seguinte senhor presidente Maria Joaquina a população vive um suplício muito grande porque a população é atendida pelo município de Búzios mas pertence a Cabo Frio as escolas o atendimento a saúde tudo de Maria Joaquina é realizado pelo município de Búzios e a população sofre a população de Maria Joaquina tentou inclusive viabilizar uma solução para os seus problemas integrando tamoios tal é o desespero e aí senhor presidente agora há pouco tempo atrás tomo eu conhecimento que na emancipação de Búzios Maria Joaquina nos limites geográficos ficou pertencendo a Búzios mas numa manobra no momento da implementação da emancipação do município da criação de Búzios uma manipulação fez com que Maria Joaquina ficasse pertencendo a Cabo Frio e trouxeram a informação de que no próprio IBGE há a constatação de que Maria Joaquina pertence a Búzios e não a Cabo Frio e aí senhor presidente tomei a iniciativa na luta política para divulgar ainda mais o desejo da população de apresentar um projeto anexando Maria Joaquina a Búzios como cumprimento dos limites geográficos aprovados por esta casa quando da emancipação de Búzios esta luta é uma luta política assim como há uma luta política em torno da emancipação de Tamoios sempre é bom em qualquer oportunidade manter viva esta chama por vezes aqui na luta política para manter uma causa viva na memória de todos emendamos apresentamos projetos mesmo sabendo até da impossibilidade de aprovação mas qual é o objetivo é manter a chama viva na memória de todos essa compreensão qualquer parlamentar minimamente experiente tem compreende milita agora o que não pode é haver uma espécie de manipulação uma farsa eu digo que sou contra mas na votação para enganar a população eu voto favoravelmente ou eu sou o contrário porque eu obedeço rigorosamente as ordens do governo cumpro sou submetido a vontade do poder executivo mas não posso contrariar a população eu vou enganá-la eu aqui trabalho contra mas simulo para a população estar favorável não acredito que isto seja manifestação de responsabilidade esta manifestação é de tamanha irresponsabilidade de quem é governo o governo é contrário o governo não quer e a obediência é tamanha mas que envergonha aí vem a simulação então senhor presidente eu ouvi o pronunciamento no expediente inicial do deputado Jânio Mendes que ele disse que um parlamentar responsável precisa agir de acordo com a lei uma lei que ainda não foi criada eu não sei se ele considera um parlamentar responsável quem se manifesta contra mas no momento da votação vota a favor então senhor presidente quero dizer desta tribuna mandar uma mensagem à população primeiro de Tamoios Tamoios merece ser distrito ser município Tamoios tem viabilidade econômica o segundo distrito de Cabo Frio Tamoios sustenta o primeiro nós não queremos prejudicar o primeiro distrito é possível com a emancipação de Tamoios criar condições para que o primeiro distrito ficando como município de Cabo Frio seja viabilizado mas a libertação de Tamoios é uma evigência de muitos anos a população está sofrida a população quer a emancipação então devemos aqui em todos os momentos manter essa chama viva e a população de Maria Joaquina se houve fraude no momento de fixar os limites contrariando os limites que constam no IBGE nós precisamos corrigir e é este o propósito quem estiver solidário a esta luta que procure conhecê-la e não assuma uma posição de aparente responsabilidade quando no fundo no fundo está cumprindo mesmo é a determinação do governo que é contra no caso a emancipação de Tamoios não quer a criação de mais um município e simultaneamente está se lixando para o sofrimento da população de Maria Joaquina muito obrigado Obrigado